Olá, tudo bem? Eu estou super empolgado porque hoje, nesse episódio exclusivo da série Hacks Mentais, eu, o Marcelo, vou revelar um conteúdo que tem inúmeras aplicações práticas pra você que é inteligente e orientado a resultados. Sim, eu vou te mostrar como ler a mente das pessoas através das suas expressões faciais, como identificar mentiras, e ainda vou te mostrar como quebrar o bloqueio criativo fazendo caretas. Um dos maiores pesquisadores das expressões emocionais humanas, o psicólogo Paul Ekman, comprovou em 1990 que quando uma pessoa movimenta os músculos do rosto pra gerar um sorriso, mesmo que fingindo, sua atividade cerebral se altera com a liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer. Isso não é demais? O simples fato de você sorrir um pouquinho mais é suficiente pra aumentar a quantidade de serotonina e endorfina no seu cérebro, responsável por uma sensação de bem-estar e alegria. Esse é o poder do sorriso. Tem gente que se envenena com antidepressivos ou vive estressado, quando tudo que precisava era sorrir mais pra conseguir reequilibrar suas emoções durante o dia a dia. E se você quiser aumentar ainda mais o poder dessa técnica, faz isso várias vezes ao dia e você vai surpreender como uma coisa tão simples pode ser tão eficiente. Eu não estou brincando. Então continue atento porque ainda não acabou. Eu ainda tenho que falar mais sobre as pesquisas feitas pelo Paul Ekman que serviram de base para os episódios da série Lie to Me. Você assiste? Enfim, ele codificou as emoções humanas básicas. Veja isso. O cérebro humano leva menos de 200 milésimos de segundos para identificar uma expressão facial. Fala sério. Isso não é incrível? Você pode ler as emoções das pessoas e até mesmo saber se elas estão mentindo, simplesmente pelas expressões que elas fazem. Imagina usar isso para jogar pôquer. Mas esse é um assunto para outra hora. Agora, eu quero que você participe desse experimento psicológico bem simples. Você está pronto? Faz cara de raiva. Faz cara de feliz. Faz cara de raiva. Faz cara de feliz. Faz cara de raiva. Faz cara de feliz. Então observe como suas emoções mudam enquanto altera as suas expressões faciais. Você consegue perceber isso? Então, você lembra do episódio anterior quando eu falei sobre âncoras e condicionamento? Do experimento de Pavlov? Então, tudo está relacionado. Você está condicionado a sorrir sempre que você fica feliz. E hoje você descobriu que o inverso também é verdadeiro. Ou seja, quando você sorri, mesmo que forçadamente, você altera a química do seu cérebro, entrando em um estado mais alegre, devido à liberação de neurotransmissores relacionados ao prazer e ao bem-estar. Cada emoção está relacionada com uma micro-expressão facial característica. Então, resumidamente, quando você faz caretas, vários neurotransmissores são bombardeados no seu cérebro. Isso ajuda a resetar a sua mente e é ideal para momentos de bloqueio criativo. Por exemplo, você quer escrever, aí você senta lá e não consegue sair ideia nenhuma. Então, faz algumas caretas e veja como novas ideias irão brotar. E lembre-se também do que eu disse antes. Sorria. Quanto mais, melhor. Espera, tem mais uma coisinha. No próximo episódio, descubra o que é o efeito manada e como a pressão social se aplica no seu dia a dia. Episódios inéditos, toda quinta às 8 horas da noite.